Black City É casas preparado e querendo Entrei na disputa e com fé em Deus Pois o primeiro lugar é meu Cavalo selado, bota perneiros fora E uma oração pra Nossa Senhora Chama logo o sol, eu tô apressado Pra bater a senha que o paredão tá ligado Cheio de mulher e tocando piseiro Hoje eu vou dar aula de vaqueiro Botando o boi na faixa, namorando e bebendo Eu tô pronto, preparado e querendo É a poeira subindo, as novinhas só descendo Eu tô pronto, preparado e querendo Olha eu botando o boi na faixa, namorando e bebendo Eu tô pronto, preparado e querendo É a poeira subindo, as novinhas só descendo Eu tô pronto, preparado e querendo É a poeira subindo, as novinhas só descendo Chama logo o sol, eu tô apressado Chama logo o sol, eu tô apressado Pra bater a senha que o paredão tá ligado Cheio de mulher e tocando piseiro Hoje eu vou dar aula de vaqueiro Botando o boi na faixa, namorando e bebendo Eu tô pronto, preparado e bebendo É a poeira subindo, é a poeira subindo, as novinhas só descendo Eu tô pronto, preparado e querendo Brasas! Forró pra mim é isso! Só foda no centro, ó É Brasas Eu quero, hein? Como é que pode esse romance louco? É até estranho combinar assim Ela não leva desaforo pra casa O meu pavio também é bem curtinho A gente briga de segunda a sexta E o melhor é que a gente não se deixa, não Pois é, que namorinho complicado Mas o amor fala mais alto Vem sempre um beijo logo após Que abafa o nosso tom de voz E o coração fala por nós Depois das brigas tem amor E a gente faz daquele jeito Safado, sacana Depois das brigas tem amor Não somos um casal perfeito Mas a gente se ama Depois das brigas tem amor E a gente faz daquele jeito Safado, sacana Depois das brigas tem amor Não somos um casal perfeito Mas a gente se ama Mas a gente se ama Lembra-se do forró Lembra-se do forró Leque-se Deus Leque-se Deus Pois é, que namorinho complicado Mas o amor fala mais alto Mas o amor fala mais alto Vem sempre um beijo logo após Que abafa o nosso tom de voz E o coração fala por nós Depois das brigas tem amor E a gente faz daquele jeito Safado, sacana Depois das brigas tem amor Não somos um casal perfeito Mas a gente se ama Depois das brigas tem amor E a gente faz daquele jeito Safado, sacana Depois das brigas tem amor Não somos um casal perfeito Mas a gente se ama Puxa o palo, Didi Deixa uma raspinha pra mim, Didi Que eu quero uma coisinha, tá vendo? É Brasas Alô, vaqueto e milionário Deixa um carvalho pra mim Um litro de deck Eu vou entrar na vaquejada Com você, Brasas do forró Naquice Deus Naquice Deus Olha o cavalo selado com nuvens Fora, balança, burral Minha vez é agora Fora, batisteira Me entrega esse rabo Na marca do carro Quero ver o doido Cavalo selado com nuvens Fora, balança, burral Minha vez é agora Fora, batisteira Me entrega esse rabo Na marca do carro Quero ver o doido O copo se dá do badeiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Pro boi não fica em pé O copo se dá do badeiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Pro boi não fica em pé O copo se dá do badeiro Eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do pismantelo O copo se dá do badeiro Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do pismantelo O copo se dá do badeiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Pro boi não fica em pé O copo se dá do badeiro É um livro de pé Tem que beber o gargalo O boi não fica em pé Puxa o fone, dedique Aqui o boi não fica em pé Porque esse é a brasa do forró E tem raqueiro lá, bê Assim, bó Leque-se-deus Vou dizer Olha o cavalo selado com o uva Espora balança, gorral, minha vez É agora, porra batisteira Me pega esse rabo Na marca do cal Quero ver o guidado Cavalo selado com o uva Espora balança, gorral, minha vez É agora, porra batisteira Me pega esse rabo Na marca do cal Quero ver o guidado O combustível do bateiro É um litro de pé Tem que beber no gargalo O boi não fica em pé O combustível do bateiro É um litro de pé Tem que beber no gargalo O boi não fica em pé Onde tem bola Eu tô no meio Se vaquejando Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantelo Onde tem bola Eu tô no meio Se vaquejando Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantelo O combustível do bateiro É um litro de pé Tem que beber no gargalo O boi não fica em pé O combustível do bateiro É um litro de pé Tem que beber no gargalo O boi não fica em pé Brasas 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 Tu sabes quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabes quando cai neve no sertão Brasas 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 Bras Bras Acontece que sente Quando minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido sexo e long nex Pra me embriagar e me usar Sabes quando eu vou te esquecer desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabes quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabes quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabes quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Black C.D.S. Black C.D.S. Brasas Brasas é Brasas hein Vamos dançar porra O minha gente Black C.D.S. Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex? Tem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Black Cidez Black Cidez Calma, deixa eu respirar um pouco Somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gostar de mim Cê gostou da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostumado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso aprender a falar não Não, não, não Não, não Pra eu ser um gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostumado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Não, não, não Pra eu ser um gostoso É brasas do forró Calma, deixa eu respirar um pouco Black Cidez Black Cidez Somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostumado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Não, não, não Pra eu ser um gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostumado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Não, não, não Pra eu ser um gostoso Brasas é brasas Black Cidez Black Cidez Seu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas ancas, suas crinas Me doidece essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando me canto o que vejo Chega até a flutuar Me aperta em teus braços, neném Me deixe teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim eu vou Te amar Eu sou vaqueiro Ferroado Tô ferrado E sou teu gado Eu sou vaqueiro Ferroado Tô ferrado E sou teu gado Olha essa safona aí É brasas Seu filho da dona Maria Pai lá do bonito E do seu Zé também Puxa Didi, deixa uma coisinha pra mim O cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas ancas, suas crinas Me doidece essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando me canto o que vejo Chega até a flutuar Me aperta em teus braços, neném Me deixe teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim eu vou Te amar Eu sou vaqueiro Ferroado Tô ferrado E sou teu gado Eu sou vaqueiro E amulado Sou ferrado E sou teu gado Forró Forró pra mim é isso Safona no centro Tô com certina bem tocado Lá que se Deus Lá que se Deus Eita Brasas do forró Quem é que vai luchar hoje? Quem é que vai andar de raios? Ninguém paga minhas contas mesmo eu quero é forrosa Hoje eu vou amanhecer o dia com a galega pra beijar Beijar, beijar, beijar Vive falando meu nome Para feia pra mim é fome Hoje eu vou dar virote Sem ter hora pra chegar Com a galegona da Hilux Pagando tudo Eu tô no fluxo Garçom traz uma absoluta Que hoje é luxo Que hoje é luxo Com a galegona da Hilux Pagando tudo Eu tô no fluxo Garçom traz uma absoluta Que hoje é luxo Que hoje é luxo É Brasas Agora imagina só você com o Brasas do forró tocando Lá que se Deus Lá que se Deus Na galegona da Hilux Pagando tudo Isso é Brasas Minha filha é Brasas Ninguém paga minhas contas mesmo eu quero é forrosa Hoje eu vou amanhecer o dia com a galega pra beijar Beijar, beijar Vivi falando meu nome Hora feia pra mim é fome Hoje eu vou dar virote Sem ter hora pra chegar Com a galegona da Hilux Pagando tudo Eu tô no fluxo Garçom traz uma absoluta Que hoje é luxo Que hoje é luxo Que hoje é luxo Com a galegona da Hilux Pagando tudo Eu tô no fluxo Garçom traz uma absoluta Que hoje é luxo Que hoje é luxo É com a galegona da Hilux Pagando tudo Eu tô no fluxo Garçom traz uma absoluta Que hoje é luxo Que hoje é luxo É É hoje que eu vou pra casa Montado Olha a galegona da Hilux aí Pagando tudo Puxa o pole de mim Isso é Brasas É Brasas do forró Vai torcendo Vai Black CDs Sua estratégia Pra me ver sofrer É ficar em off E nunca me assustar É meter o medo Que vou te perder Tá se escondendo Atrás do celular Seu plano sim Era perfeito Até eu descobri Que o seu maior erro Era me amar E não me assumir Vai torcendo Vai Pra eu não arrumar Alguém melhor do que você Vai torcendo Pra eu nunca superar você Pra eu não sumir da sua vida Vai torcendo Vai Pra eu não arrumar Alguém melhor do que você Vai torcendo Pra eu nunca superar você Pra eu não sumir da sua vida Vai torcendo Vai torcendo Vai torcendo Black CDs Black CDs Brasas É Brasas É Brasas do forró Você vai torcendo Tá aí que eu vou dando Um recado Tá aqui Puxa o pole de mim Sua estratégia pra me ver sofrer É ficar em off E nunca me assustar É meter o medo Que vou te perder Tá se escondendo Atrás do celular Seu plano Seu plano sim Era perfeito Até eu descobri Que o seu maior erro Era me amar E não me assumir Vai torcendo Vai Pra eu não arrumar Alguém melhor do que você Vai torcendo Pra eu nunca superar você Pra eu não sumir da sua vida Vai torcendo Vai Pra eu não arrumar Alguém melhor do que você Vai torcendo Pra eu nunca superar você Pra eu não sumir da sua vida Vai torcendo Vai Pra eu não arrumar Alguém melhor do que você Vai torcendo Pra eu nunca superar você Pra eu não sumir da sua vida Vai torcendo, vai Achei no meu travesseiro O fio de cabelo dela Esqueci dentro os lençóis Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone E nem sei o nome dela Ficou grudada em meu nariz O cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi só uma noite de amor Não tive mais notícia dela Penso que ela é casada Que saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela A se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu ia fugir com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Foi só uma noite de amor Não tive mais notícia dela Penso que ela é casada Que saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu ia fugir com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Isso é brasas do forró Se apaixona, vem Onde você pensa que vai Com essas malas jogadas no chão Com esse rosto empanhado em pão E essa sombra no seu coração Onde você pensa que vai Senta que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou Eu nem saberia Acordar todo dia Olhar do meu lado E não te sinto Não me aceitaria Olhar mais no espelho Sabendo que um dia Te deixei partir Eu não imagino Como seja o mundo Sem você por perto Eu não posso seguir Me desculpa Por tudo que fiz Se te fiz infeliz E nunca admiti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Onde você pensa que vai Senta que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou Eu nem saberia Acordar todo dia Olhar do meu lado E não te sinto Não me aceitaria Olhar mais no espelho Sabendo que um dia Te deixei partir Eu não imagino Como seja o mundo Sem você por perto Eu não posso seguir Me desculpa Por tudo que fiz Se te fiz infeliz E nunca admiti Eu não saberia Acordar todo dia Acordar todo dia Olhar do meu lado E não te sentir Não me aceitaria Olhar mais no espelho Sabendo que um dia Te deixei partir Eu não imagino Como seja o mundo Sem você por perto Eu não posso seguir Me desculpa Por tudo que fiz Se te fiz infeliz E nunca admiti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Leque se desce Te amo O amor que sinto por você É o maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar De fora do mundo que sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você Choro com você Porque eu nasci pra viver com você Graças do forró Ô serviço bom Leque se desce Leque se desce Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você Choro com você Porque eu nasci pra viver com você É Brasas 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 é Brasas Que bom pra melhor A pegada é essa A pegada é essa Leque se desce Leque se desce Leque se desce Leque se desce Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando Já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Cê vem me buscar Tomando um dormindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A cor num quarto de pé Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Leque se desce Puxo, pare de nique, cê é Brasas do forró Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Tomando um dormindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A cor num quarto de pé É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Tomando um dormindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A cor num quarto de pé É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Puxa o rolo e dede Puxa o rolo e dede Hoje eu acordei Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava correndo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria Dá valor Falei que não é digna do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Puxa o rolo e dede É Brasas Brasas do forró Black CDs Black CDs Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava correndo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria Dá valor Falei que não é digna do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria Dá valor Falei que não é digna do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Você pagou pra ver e mebrou a cara Black Cidês Tá dançando aí com o braço do forró e quebrando a cara pra você aprender Black Cidês Black Cidês Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada Minha vida segue o sol, no horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou, nessa falta de carinho Por não ter um grande amor, aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar, vou abrir meu coração Pode ser que no caminho, num atalho ou num sorriso, aconteça uma paixão E vou achar no toque do destino, no brilho de um olhar, sem medo de amar Não vou deixar de ser um sonhador, pois sei vou encontrar no fundo dos meus sonhos Sonhos, sonhos, sonhos O meu grande amor Sou ofício, então também tenho aqui do vestino, yearly da gallica Puxo, fólo, e dedica que sem brasas do forró Quando o vento me levar, vou abrir meu coração Pode ser que no caminho, num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar no toque do destino No brilho de um olhar, sem medo de amar Não vou deixar de ser um sonhador Pois sei como encontrar, no fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz É você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Isso é brasa Isso é brasa Isso é brasa Puxa o fone, dede Tome forró pro povo dançar O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz É você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Isso é brasa Do forró Pra você Ainda bem Lequecidez 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 Você não acredita Não bota fé Duvida Mas eu te dou razão Enquanto me amava Eu sempre abusava Do seu coração Mas hoje é diferente Mudei completamente E me reconstruí Não sou o mesmo cara Talvez igual por fora Por dentro é outra história Eu estou aqui Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou Mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Mas hoje é diferente Mudei completamente E me reconstruí Não sou o mesmo cara Talvez igual por fora Por dentro é outra história Eu estou aqui Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Tudo que apanhou Mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou Mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu O cara que sou eu Black cities 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 Obrigado.